Você me perguntou com o olhar onde eu queria chegar. Um mundo de respostas se formou em minha mente, mas eu só sei que eu vou. Acho que eu vou de encontro a mim mesmo. Pra que saber o lugar se a estrada é longa? Para trás ficam todas as incertezas, porque eu somente vou com a minha bicicleta. Uma pergunta, um olhar, quase sempre não tenho resposta. Pra que saber onde chegar? Pedalando faço meu caminho. Já abracei pra proteger, eu já sorri pra não chorar. Já fui amado e não amei, me apaixonei por um olhar. Viver a cada vez, a cada dia, o sol no horizonte será meu guia. Viver a cada vez, a cada dia, o sol no horizonte será meu guia. Quando me amei, deixei de me preocupar. O grande abandonei, as coisas mais simples têm seu lugar. Viver a cada vez, o sol no horizonte será meu guia. A cada dia, o sol no horizonte será meu guia. E se eu me perder, que se eu me perder, mais um caminho a aprender. Viver a cada vez, a cada dia, o sol no horizonte será meu guia. E se eu me perder, mais um caminho a aprender. Viver a cada vez, a cada dia, o sol no horizonte será meu guia. Se eu me perder, mais um caminho a aprender. Se eu me perder, que eu me perca em você. Quando me amei. Eu vou te dar, mais um caminho a aprender. Tchau. E aí Obrigado.